Do que você gostaria de falar? Da minha paciente. Oi. Eu sei que você está nervosa. A gente só vai conversar. Eu vejo uma coisa que mais ninguém consegue ver, só eu. Ela fica sorrindo pra mim. Ai, meu Deus! Ontem, uma paciente que era sua morreu brutalmente na sua frente. Eu preciso achar uma explicação para o que aconteceu. Fica sorrindo pra mim. Fica sorrindo pra mim. Você vai morrer! Você vai morrer! Você vai morrer! Você vai morrer! Eu encontrei 20 casos envolvendo 19 vítimas com relação direta entre elas. Você falou só 19? Então quer dizer que todo mundo que você viu está morto e você é vivo? Eu vi também. Você. Tira a mão de mim! Qual o intervalo entre a morte de cada vítima? Ninguém durou mais de uma semana. Rolf! Hoje é o meu quarto dia. Eu não vou continuar fugindo. Eu tenho que encarar. E como isso é pra você? Não. Eu tô com muito medo de que alguma coisa ruim aconteça. Rose.